É o catalão, pá, tá, tarararará. É o catalão, pá, pá, parararará. É o catalão, pá, pá. É, galera, aqui é o Sábio Paixão Rubro Negra. Vamos falar de Flamengo 5, gambás 1, pelo Campeonato Brasileiro de 2020, né, no primeiro turno. E por que eu comecei a cantar assim? Porque o carro do Flamengo não é um carrinho de mão, é um carrão. E nós temos um técnico mesmo, de verdade, assim como Jorge Jesus, evidentemente, era e é. Pois é, e eu tô aqui na rua, de máscara, passando, enquanto estou falando, pra lembrar que, além de bom, o Domi, ele não é mascarado. Vejam e revejam as entrevistas dele. Que homem sensato, que homem humilde, que homem bacana, doce, singelo e firme. Que homem. Pois bem, o que a gente pode falar dessa partida? Primeiro tempo, o Flamengo pegou um time que ficou lá, trancado, até se assanhou no início. Mas o Flamengo, mesmo desgastado, mesmo com essa maratona insana, foi lá e, com o futebol posicional, tocando, tocando a bola, de forma inteligente, sem desespero, foi chegando perto, foi se aproximando. Fez um belíssimo gol que não foi marcado, justamente, claro, a bola saiu pela lateral, mas nós fomos premiados por aquele lance de campeão. Não é sócio de campeão, é lance de campeão, que foi o gol do Everton Ribeiro. Pois bem, um gol, né, feito pelo Bacholinha, de cabeça, mas uma jogada muito bem construída. Um cruzamento maravilhoso do Felipe Luiz. E o Flamengo foi lá, tocando, sabendo que a bola ia entrar. E foi assim, o Corinthians lá, acovardado, ou não, consciente de seu futebol. Pois bem, segundo tempo, o que o treinador fez? O treinador do Corinthians, claro. Ele mandou o time, tentou fazer o time partir pra cima. Não digo, mas atacar, pelo menos. Afinal, o jogo era em casa. Se não tem torcida lá, tem torcida na televisão. E o que aconteceu? O Corinthians abriu espaço pro Flamengo jogar. E aí, o futebol do Flamengo, a qualidade, ela apareceu mais ainda, porque teve mais espaço. E ocupação de espaço é, toques rápidos, né? É a essência do futebol posicional. Esse tipo de futebol que surgiu na década de 20. Isso, na década de 1920. E é praticada com brilhantismo desde os anos 70. Por diversos treinadores. Na Holanda, Cruyff, Guardiola, Conte e muitos outros. No entanto, aqui, na Brasilândia, é visto como novidade. Então, o Flamengo foi jogando, foi fazendo os seus gols, foi tocando a bola. Vitinho, Vitinho jogou muito bem. Ora, Diego terminou pra esculachar de vez. Diego, a enceradeira, jogou a bola pra frente e foi tocando. O Flamengo mostrou pro Corinthians qual é o lugar dele. E aí, a gente vai ficando feliz. Assim, porque a gente tá vendo que a verdade está prevalecendo. Que Domi não passou 15 anos com o Guardiola à toa. Que Domi passou esse tempo todo trabalhando. Domi está morando na concentração do Flamengo. No CT, usando um termo atualizado. É isso. Hashtag Somos Domi. Beleza, galera? Até a próxima e a gente vai falando. Um grande abraço.